Eu ensinei pra ele. Fala. Perfeito. Vai cantar coquinho. Vai cantar coquinho. Vai cantar coquinho. Não, ele vai ter que fazer isso num vídeo. É, pode ser. Lily imitates me dizendo, hi, mamãe. Cada vez que ela responde a sua mãe, ela diz, oi, mãe. Isso é muito bom. Ela é muito, tipo, anotada. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu falo assim, oi, mãe. Oi, mãe. O que você quer? É. Ok, vamos falar sobre essa próxima temporada. Ok. Todos que vão sobreviver a temporada. Raise suas mãos. Nós não damos. Nós não damos. Nós não damos. Nós não damos. É uma situação de Game of Thrones. É uma situação de guerra. É uma batalha. É uma batalha. É uma batalha. É uma batalha. E a flash-forwards. O que você estava fazendo? Você já sabia? É uma batalha. Eu não sei. Eu não sei nem. Eu só queria saber se depois. Vamoszić! Eu não sei. Eu não sei. Mas estou passando na sida. Não sei. Não sei. Eu não sei se você ficaria bem em um... Eu sei? E nós vamos, como se pode fazer isso emocionante? Eles estão dizendo, tipo, sério. E nós vamos, ok. 4h em dia, o birds foram... Emotional. Just play emocional. Eu não tinha muito emocionante em que cena. Eu acho que eu era suposto que... Em shock. Mas é o que eu me disse. Eu era só... Eu era só... Eu era só frisando. Eu era sempre sempre. Você é sempre sempre naquilo naquilo. Sempre. KJ, especificamente, é sempre sempre naquilo naquilo. Ele só walks around a studio... Em Vancouver. E agora, o Charles está chegando, e podemos confiar o Charles? Vocês têm um irmão em comum, como isso vai funcionar para o povo? Eu achei que Charles Melton. Oh, não. Não, Charles. Can we trust Charles? Honestamente, não. No, Charles. Então, eles encontram que têm um irmão. Como estranho é isso? Para um irmão. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem um irmão. Não tem mais de tudo. Não tem mais de tudo. É que é o Game of Thrones. É, é. Para sure. Mas, Bette definitivamente, você vê ela trabalhando com o irmão Charles a lot na início da da temporada, com o FBI. Que é muito Bette. Eu acho que você estava me touchingando por algum motivo. Você é um irmão. Você é um irmão. E Cheryl's mental health is kind of... Kind of? Not... Not good. I think she's... I think she might be having a psychotic break. Yeah. There is a dead body in her basement that she speaks to. Is he a zombie? Or is he just dead? Well, this isn't supernatural. I have. Yeah. My brother's still going strong in there. Yeah. Yeah. Jason is in my basement. He's still there. Chilling. In the chapel. Having good conversations. It's great. He's a good friend. He gives great advice. I bet. We're still figuring that one out. He's a good listener. He's such a good listener. My sister decides what to wear in the morning. He's so good at that. I know she does. Do you know if the season will have flash-forwards all the season? Or just... There are a couple. Yeah. I feel like every flash-forward will give like one more detail to the mystery. Observation you have there. Yeah. I hear you. Yes. She's onto something. Yeah. You are. It's like you've seen our show. I've watched some seasons of that. And now it's their senior year. Yeah. So it's supposed to be fun, but they are always into trouble. So how fun will they be able to have while... So far it's been very fun. Cheryl's throwing some parties. Yeah, Cheryl has a party. Cheryl's a party girl now. The Vixens are back. It's like football season. We're definitely playing with the senior year aspect of high school. It's like very back to school again. Like you see us in classrooms and stuff like that. And a lot of us back together. A lot of us together. A lot of first lasts, as Roberta likes to say. A lot of first lasts. A lot of first lasts. Yeah, like the last time we'll be going to school. First lasts, first day of school. They're just having your own conversation back here. Or last Friday is talking about. It's incredibly distracting. You guys don't let us talk. Well. 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 What do you want to talk about, Cole? Yeah. What do you want to talk about? I want to talk about the mistreatment of us standing in the back, actually. We're constantly trying to have something to say inside the conversation. And you guys are speaking Portuguese. And then we're over here. We don't even understand. But then when we get a chance to speak, the girls just talk over us. And it's... I'm so sorry. I don't think it's cool. Well, can I say something? No! Because, like, you've never even tried to, like, learn Portuguese. And, like, it's always really hurt my feelings. It's like, I'm, like, talking and you don't understand what I'm saying. Do you even know what it's like to see two people speaking a language that you don't speak? And the woman, like, you have to have a point? Have you seen that meme where it's, like, facetuning the people from, like, Real Housewives or something? And the girl goes, that's my opinion! No! You know what I'm talking about?